O bolsonarismo segue nas ruas, é cada vez menos gente, isso é fato, mas parece que o tempo tá assim afunilando a loucura. Cada semana funciona como uma triagem da doideira, porque os mais sãos vão saindo, os mais doidinhos vão ficando, e aí o espetáculo continua. Bora ver aqui os Patriotas da Semana. Bolsonaristas da Semana, tem isso, né? A cada semana menos gente, mas a cada semana mais loucura. Olha essa performance. Se o sofá condena, eu tô fudido, né? Eu tô fudido. Mas essa vergonha aí, pelo menos, eu não tô passando. Agora, tem pior, tem pior, porque esses aí estão passando vergonha acompanhados, né? Quando você faz um espetáculo solo, performance solo, aí o risco é sempre maior, porque a vergonha solitária, rapaz, ela é potencializada, saca isso? É Deus! É o que tava aqui. Bolsonaro! Eita! Vai virar super saiyajin. Bolsonaro! Nossa senhora. Cadê a família? Deus, pátria, família, na camisatinha. Cadê a família? Pra Deus não ter que ouvir esses gritos e pra pátria não ser... não ser apunhalada pela manifestação golpista dela? Tá incomodando? Tá incomodando? É uma pergunta? Tá incomodando? Tá incomodando? Incomodava. A Câmara incomodava. É meio desconexo o discurso, né? Fabiano! Quem é o Fabiano? Quem é o Fabiano, minha senhora? Tá maluca? Não tem som. Não tem som? Hã? Fabiano! E essa baixada aí? Fabiano! Isso aí. Ou você vai dançar funk ou você vai no banheiro quando você baixa assim. Não tem outra razão pra baixar assim. Ah, não tem som. Fabiano! 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 Ih, rapaz. Fabiano! Ninguém volta faz nada? Cara, história, né? Eu não sou biólogo, mas esse animal, para mim, parece em profundo sofrimento. Com todo respeito, essa senhora, desejo que a família dela seja um pouco mais atenta, né? Porque em casa, seguramente, ela estaria mais segura, né? E estaria sofrendo menos, né? Provavelmente encarou temporal, choveu nela, pra ela continuar ali. Que triste, né? Tem mais? Cadê mais, patriota? Aqui. Ah, tem o pai do ano. Ó lá, ó. É, rapaziada. Opa! Quem vê close não recorre. Mais uma vez. Quem vê close não recorre? Como é que é isso? Quem vê close não recorre é uma expressão jovem, que eu, em minha decadência, em minha idade, não compreendo. E aí, ele tem uma alteração dessa expressão. É isso, juventude do meu Brasil? Não estou compreendendo. É, rapaziada. Quem vê close não recorre. Mais uma vez, em Brasília, tendo que deixar o meu filho, que tem nenhum mês, sozinho com a mãe e, obviamente, com os meus familiares em casa. Ai, que chuva, alvorada. A gente não desiste nunca. Pô, tem um contrassenso aí, então, né? Pra defender a família, você tem que abandonar a família. Porque esse filho não vai ter um ano de novo, nunca mais, né? E essa mãe, ela, nesse período aí, pós-gestação, certamente poderia se beneficiar da boa vontade do nosso Camisa 10. Mas, tudo bem, eu acho que ele representa bem o modelo de paternidade vigente no Brasil. Tem muito pai aí no Brasil que saiu pra comprar cigarro e não voltou, né? Ah, mas meu pai, não, cuidou muito bem de mim. Sorte sua. Sorte sua. Era o momento pra estar um pouco mais quieto, pra não perder a liberdade. Mas a nossa liberdade já está sendo perdida. Então, a luta não vai acabar nunca. Independente do tempo, do local, das circunstâncias. Eu só paro de lutar quando o Brasil vencer e a nossa liberdade for, assim, assegurada. Será que ele tem pretensões políticas? Porque o vídeo não tem o que, assim, de horário eleitoral? O político, ele tem que se mostrar dinâmico. Ele tem que andar na direção da câmera. E ele tem que ter alguém segurando a câmera pra ele. Não pode ser selfie. E esse cara aí tá nessa vibe, né? Nessa pegada. Podem contar comigo. Tamo junto. Tamo junto. Ele, os outros manifestantes, o Bolsonaro, a Carla Zambelli, aquele jornalista lá, o Eustáquio. Só não tá junto com o filho. Tá aí o pai do ano. Cadê a mãe? A mãe é essa aqui, ó. Eita, porra. Quando as coisas não estão bem em casa, nós gritamos mãe, M de Marinha, Rádio Aeronáutica e E de Exército. E quem segura esse cartaz, tá lá, ó. Nunca achei que eu fosse te ver numa situação dessa, Eduardo Bueno. Nunca achei. Meu Deus do céu. Vocês botam uma fé que o Eduardo Bueno ia se meter numa dessas? Porque se não tivesse imagem, eu não acreditaria. Um homem que conhece a história do Brasil, segurar um cartaz desse. Não faça isso, Eduardo Bueno. Recobre o juízo. O que você andou vendo no teu zap? Não faça isso. A gente gosta tanto do seu conteúdo, né? Cadê o segundo melhor cartaz da semana? Olha lá, ó. Essa aqui é excelente. Bolsonaro, use o artigo que quiser. Mas use. Eu acho que ela realmente tem que ser a favor do uso livre dos artigos definidos ou indefinidos na língua portuguesa. Porque o uso livre da pontuação, ela já tá fazendo, né? Olha lá, ó. O uso livre da pontuação. Bolsonaro, dois pontos. Use o artigo que quiser, ponto. Mas use. Ponto. Interessante. É o uso livre. E não muito conservador da pontuação. Ela é uma conservadora, mas no que diz a respeito à norma culta, ela é uma progressista. Ela sabe que a língua se transforma e que não adianta a gente tentar segurar o português no mesmo lugar. Porque a língua é viva e ela se transforma. Parabéns pra essa conservadora que tá bastante inteirada das discussões no campo da linguística. Sensacional. Tem mais? Ah, esse aqui é ótimo. O que é isso? Fui corno neste colchão. Eita, rapaz. Esse colchão aí apareceu jogado nos arredores de Brasília, né? E o que é que isso tem a ver com as manifestações? Então, aqui eu preciso confessar a malandragem. Absolutamente nada. Mas no meu coraçãozinho aqui, esse colchão pertence a alguém que abandonou a esposa pra ficar na porta do quartel. Faça esse pacto ficcional comigo. Concorde em acreditar nessa hipótese. Porque ela vai tirar o sorriso seu. E a vida melhora sim. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Alabanca, Anderson Moraes e Tássio Denker. Os três apresentando e comentando os principais fatos de cada dia. Num mês que é importantíssimo. Num momento histórico que é ímpar pro Brasil. Num mês em que tudo pode acontecer. Inclusive nada. E nada é a pior das hipóteses. Porque quando tudo tá uma merda, se nada acontece, tudo continua na merda. Você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tássio. Acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas de convidados especiais que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas. Que é pra combinar com o momento atual do Brasil, né? E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais, jamais abriria a mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível. Decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa. É em nome da minha saúde mental. Legenda por Sônia Ruberti